O chat revista também era um gênero francês e aí veio a ideia de aproveitar esse gênero que já veio da França e contar a própria história da influência francesa na cidade do Riffo. Quando veio a ideia de escrever, a gente queria que fossem seis atores. A revista era feita por 50, 60 pessoas e eram megas produções que hoje em dia não são nem viáveis da gente fazer. E a gente queria fazer aquilo com seis atores. Então era necessário que os atores, é um musical, cantassem, dançassem e fossem comediantes. O que tiver que fazer a gente faz nessa peça, a gente entra e faz um personagem diferente. Mas a Torre Eiffel percorre a peça toda, conta a história, meio que ciceroneia o espetáculo para o público, junto com o Cristo Redentor. Cada um tem uma camisa em tom de azul e aí a gente vai botando as coisas por cima. Aqui, por exemplo, se eu tirasse isso daqui, eu estaria só de Henrique com uma garavatinha amarela. É quando o Henrique se fantasia de empresário francês, bota isso aqui, bota isso, uma peruquinha bem vagabunda, ordinária e uma bem galinha. Valoriza, né? Valoriza. A gente usa exatamente a mesma função de cores, é olho preto, blush, batom, nada no primeiro ato e no segundo a gente muda o batom. Bota um batom vermelho com um olhão pretão, bem esfumaçado assim e é essa que é, as personagens são todos assim. Mas eu gosto muito mais, mas eu gosto muito mais, mas eu gosto muito mais, mas eu gosto muito mais. Inelândia! Inelândia! Algo da bom? Outra porta! A outra porta! Policita! Hã? Doze V! Oui, oui! Aplausos 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 Aplausos